O mico da rodada foi o árbitro Nielson Nogueira Dias, que apitou o jogo entre o Fluminense e o Ponte Preta em São Januário, no último domingo. O Ponte Preta estava vencendo o jogo até o segundo tempo, com o gol do Luan, e em um lance polêmico o árbitro marcou um pênalti que o Fred acabou convertendo após um toque de mão do próprio Luan. Cinco minutos depois, o GUM acabou virando em um lance também polêmico, em que a falta foi invertida a favor do Fluminense, mas no entanto ela tinha sido a favor da Ponte Preta. A pereba da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro foi o zagueiro do Palmeiras, Thiago Heleno. Além de tomar um drible ridículo do Chiesa no gol do Náutico, que deu a vitória ao Tibu por 1x0 sobre o Verdão, o zagueiro foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo e prejudicou ainda mais o Palmeiras, que segue aí no drama para fugir do rebaixamento. Então, Thiago Heleno, pelo lance ridículo no gol do Náutico e pela expulsão, é o pereba da 30ª rodada. Bom, para mim o iluminado da rodada foi o Mirales, que apesar de eu não achar um grande jogador, ele marcou dois gols, foi muito bem. Inclusive com o direito a uma boa jogada do Bil, num dos gols. Então, pela atuação nesse fim de semana, para mim ele é o iluminado dessa rodada.